E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do BA, estamos aqui nos meses, no mês de 10 mil inscritos, muito obrigado por assistir, por tirar seu tempo né, foi muito vídeo, muita aventura, muito choro, muita glória né, andamos na cinquentinha, compramos duas motos, tá chegando carro novo, você que chegou agora, a gente grava tudo aqui, pra gente relembrar futuramente, vídeo praia, drone, oficina, lama, gafanhoto, lagarta, tem tudo, churrasco, asa delta, motovlog, somos do Ceará, vídeo todo dia, vou voltar a fazer só 11 horas galera, pra tirar essa groselha toda, a edição dos 3 vídeos, eu vou fazer só um mais trabalhadinho né, Enjoa demais, eu não aguento mais ouvir minha voz, editar vídeo, imagina vocês aí né, quem gosta vai almoçar assistindo o vídeo né, a não ser que comentem pedindo aí pra voltar 2 pelo menos né, jantar e almoçar assistindo, Bota ali 8 horas, tava sendo 11, 18, 23 horas, quiser boto 11 e 20 horas né, não sei, ou salto os domingos, ou salto uns 3, ou se tiver muitos vídeos, tinha vez que eu tinha vídeo pra um mês, pra frente né, Eu tô com um ano e meio sem vídeos, se tiver muito vídeo aí pra semana, duas, aí eu volto o horário né, no momento eu tô querendo fazer isso, Bom galera, o vídeo de hoje, deixa eu botar a foto aqui, fez eu fazer esse vídeo aqui, é, tá aqui muitos vídeos, os efeitos, foi essa foto aqui, da S10 galera, deixa eu baixar ela, Acho que essa daqui ó, que eu tava vendo, eu gosto de fazer essa conta aqui né, esse, tá aqui o valor, e aquela S10 WT, que se eu não me engano, tá aqui ó, o work track, eu acho que é isso, o work é trabalho né, o track eu não sei, Trabalho, não sei, tração, enfim, tá aqui as 4 versões, que antigamente era LS, LT, LTZ, Z71 e High Country né, agora é WT, que existe essas 4, Z71, LTZ e High Country, Começa aqui, começa aqui com a WT, é, cabine simples, manual, tá aqui a MT ó, nome da nossa moto, o nome da moto MT, é, eu gosto de ver essa diferença galera, só aqui nessa imagem estática, entendeu, ó, 223 e 600, tá vendo, Uma, uma WT, cabine chassi, manual né, aí aqui a gente tem a cabine simples, com a carroceria né, mesma roda, tá vendo, ó, eu gosto de fazer essa, ó, 223, 232, aumentou aqui 9000, 9000 redondo, 9500 mais ou menos, 9300, 10.000 né galera, ó, aumentou aqui o Santo Antônio, isso galera, é só achismo meu né, só pela sua foto aqui, entendeu, claro que pode ter alguma coisa dentro, Talvez essa aqui seja vidro manual, talvez essa aqui já seja elétrica né, mas aqui na visão ó, mudou a lanterna né, que essa daqui é aquela lanternazinha de caminhão, 10.000, bora arredondar aí ó, aumentou a carroceria comprida e tal né, mesmo aro, mesmo para-choque, e um Santo Antônio aqui em cima, Engraçado, é a única que tem esse Santo Antônio, é porque a cabine simples vai, vão carregar né, geladeira, as coisas, Essa daqui quem quer botar uma carroceria de madeira, um baú, deixa eu colocar essa foto aqui, pronto, assim é melhor, nossa câmera micro né, macro, Aí galera, aumentando para WT aqui, manual já cabine dupla, já perdeu ali o Santo Antônio, mesma roda, ó, Mesma roda essas 3, 2, 4, 7, ou seja, 2, 3, 2, 2, 4, 2, 2, 2, 4, 7, aumentou 15 né, Aqui ganha o que mais né, a segunda cabine, é duas portas a mais, é, dois bancos a mais, dois vidros a mais, não sei se é manual né, Aqui aumentou 10, aqui aumentou 15, aí aqui já, só por ser automático, ó, mesma cabine, aumentou a cabine, tá, total, Maçaneta preta, igualzinho, ó, 2, 4, 7, para 2, 6, 8, dá 2, 5, 7, 2, 6, 7, 21 mil ó, só por ser automático, lembrando que pode ter uma coisinha né, Adentra aí o trio elétrico, não sei se todas, não sei, eu creio que daqui para cá seja trio elétrico, aqui seja manual, E aqui tem um aruzinho preto, para não dizer que não, deixa eu dar um zoom aqui na foto, Olha aí, eu gosto de fazer essa análise galera, É tão bom que já deu 6 minutos, a gente nem vê o tempo voar né, Aqui ó, 10, 15, 21 mil, acho interessante fazer essa análise, entendeu, aí para o vídeo caso não tivesse assunto, Eu deixei já outras fotos abertas, a da Ranja também, tá aqui a Ranja, ó, Tem a XL É 2.0 diesel MT é manual Ela não tem 4x2 E ela é mais cara que essa aqui ó, que é a XLS 4x2 automática Ela é a primeira versão no acabamento, mas no valor ela é, essa aqui é a segunda Ela fica aqui no meio, entendeu, no valor Aí vem, XLS 2.0, 4x2 2.0, 4x4 3.0, 4x4 automática né Não tem XLS manual Não é isso Eu achei interessante, bora ver a próxima foto que vai ter Essa mesma ordem, o que uma tem a mais né Tá aqui ó Aqui a mesma A mesma foto lá Pronto, ó Aquela XL lá 239 Mas eu vi na internet que ela tá de 199 E sábado que vem galera, que eu tô indo daqui pra quinta né Sábado que vem Lá na Ford vai ter um evento Colocaram uma propaganda lá, um cavalo dentro da concessionária Eu vou até perguntar ao Pedro O que é que podemos esperar Se ele solta alguma coisa né Será que sai uma XLT taxa zero Ou a completa Silvio também Não respondeu a gente no Instagram ainda O Pedro respondeu porque eu liguei direto Tô achando muito Eles tão atendendo o Ceará inteiro né galera Não sei Bom, voltando aqui Ó, 239 Sete airbag Cortina Concierge, ó Monitoramento Preventivo inteligente Android A XL galera Aquela do aro É isso mesmo? Deixa eu voltar aquela foto lá Aquela do aro de ferro Ah, dá pra abrir tudo Olha que legal O aro de ferro Tá vendo aí? Desce pra arrastar aqui Deixa eu ver se eu monto aqui pra vocês Pronto, ó Olha aí, ó Tem um Ford PES, né Conectividade Tá aí, Ford PES Sem fio Android alto Degrado de acesso na caçamba Que é aquele Aquele degrauzinho lá USB 2 Eu acho que não tem a tipo C Não sei 2.0 turbo Que é o motor da Transit O instrumentos coloridos Que é aquele Pra todas, né Até a limite de Sem kit É o mesmo Talvez alguma função a menos É o mesmo do Bronco ali Falar nisso Eu lembrei de outra coisa Que eu vou mostrar É 8 polegadas Piloto automático Tá aí a 170 cavalos A potência do Renegade, né 5 e 4 Tampa traseira Com assistente de abertura E fechamento Eu acho que ela trava Na chave também Quando você trava as portas Ela trava a tampa 12 volts na caçamba X0 Transmissão manual Deixa eu fechar Ou arrastar aqui pro lado Transmissão manual E tração E ela não tem saída de atrás Galera Aí voltando aqui A A segunda versão Aqui, né 2.0 4 por 4 4 por 2 Eu vou fechar essa janela Galera Pronto Aí a mais que aquela, né Vai ganhar 4 modos de condução Olha aí Eco, rebocar Ar-condicionado Carregador de indução Concierge Carplay Ford PES Câmera de ré Que a outra não tem Degrau Da caçamba Não era pra repetir não Essas coisas Farol de LED A outra lá é halógeno Cadê Onde é que eu tava Degrado da caçamba Farol de LED Motor Painel de instrumento colorido Potência Roda de liga leve 17, né Lá é de ferro A outra 5.4 Tampa traseira consistente Transmissão automática 4 por 2 Não era pra repetir Repetir quatro coisinhas aqui É Já 4 por 4 Mesma coisa 4 por 4 Aumentou, né Automática também Aí a XLSV6 Aí o preço 239 Como eu disse Eu vim de 199 234 O Nicola mandou de 219 259 259 4 por 4 V6 279 280 Condução O carregador Android Forte de pé Degrau Freio disco Nas 4 Hidráulico Ventilado Duplo Circuito de disco Ventilado Na traseira 3.0 V6 Painel de instrumentos Potência Roda de liga Leve 17 Acho que nada Pra repetir Nossa Faltou freio de mão Eletrônico Aqui Será Freio de mão Eletrônico Faltou Bora aqui Pra outra janela Nós temos aqui As 3, né XLT Faltou só A chave de presença Eu até que Gostaria de Voltar A um carro Sem o Santo Antônio Que é a nossa cara Mas Tem aquela Bordazinha Na lateral Da caçamba Usar A vontade XLT Faltou a chave De presença A limited E a com o kit O aro 20 Deixa eu abrir Aqui também Que também tem Não gostei Desse site Repetindo Essas Essas Coisas XLT Aumenta Mais lá Lá é 279 Aqui é 289 10 mil O que é que aumenta O banco de couro E elétrico Outro desenho De roda Dez marchas Também tem Na XLS Mas não Colocaram Trava da tampa Da caçamba elétrica Então a XLT Aqui tem Aquela não tem Eu acho Não estou entendendo Esse site Aqui Deixa eu ver Aquela foto Lá de novo A XLS A XLT Não aumenta O estribo Será que é sem estribo? Tem estribo E não colocaram Lá Aí tem Aquela Limita De que A gente Já conhece Vem A temperatura Para o motorista Passageiro Há duas zonas Aqui também Não tem A XLT Já aumenta Os modos De condução Chave de presença 250 cv Que a XLS Tem Sinal de trânsito Aquelas coisas Todas E o kit Aumenta As quatro câmeras O ADAS Roda 20 Aquele painel Da F-150 Muito lindo Ponto cego Permanece na faixa Estaciona sozinha Pois é Deixa eu mostrar Outro ponto aqui Que eu olho nos carros Que eu fiz uns vídeos Atrás Para quem não lembra Quem chegou agora Eu fiz um vídeo Aí Tem saída de atrás Ah não tem Eu achei esse aqui Muito misturado A Montana Você lembra? A gente fez um vídeo LT é essa A LTZ Tem a mais É o mesmo carro E não tinha Informações repetidas É que eu não lembro O que é que tinha É o cromado na grade E tal Aí a Premier É o aro fosco O Santão Que põe o próprio E outra coisinha Pronto Tinha lá Bem especificado assim Acho que vocês entenderam Outra coisa Que eu olho nos carros Galera É Reflexo Eu estava assistindo aqui E eu tinha visto no Bronco Que eu nunca comentei com vocês Mas olha só Eu fico olhando muito Aqui é S10 nova Claro que na sombra O reflexo some Talvez a posição aqui Da câmera Mas olha aí O reflexo do vidro É uma coisa que muita gente Eu nunca comentei aqui Muita gente não põe na balança Eu achei muito ruim isso aí Mas para defender Como eu disse Pode ser na sombra Enfim No sol vai ficar assim Na sombra Está aqui Para defender Está aqui Caiu Desculpem Na sombra Ainda fica ali Melhorou muito Agora o carro Que eu Que mais Vi Da reflexo E que me deu essa Essa paranoia Foi esse daqui E eu me apaixonei Nesse carro Por isso que eu não cogitei Não fui atrás Uma das coisas que Me desmotivou Forte Bronco Galera Carro muito bom Mas olha aí como é Ele tem um som aqui Olha como é que fica O reflexo No sol Fica esse negócio aí No meio Entendeu Eu nunca comentei Isso nos vídeos Aí para defender Também está aqui Na sombra Olha a diferença Fica uma maravilha Não está na sombra Não Mas está Muito virado Está contra o sol Está favorável Deixa eu fechar Todas as abas Eu acho que eu abri Tudo Está aqui Esse 10 Que eu acabei de mostrar Está aqui O chassi deles Que eles falam Que melhora Todo ano Eles Todo lançamento Eles melhoram lá Olha o câmbio Olha o câmbio galera 8 litros de óleo E aqui tem 5,5 No motor Mais ou menos Muito legal A tecnologia Do homem Agora nós vamos Continuar aqui Aqui WT Que deve ser A automática Está aqui A quarta Daquelas 4 Para ver se a informação Aqui é melhor 6 airbag Ajuste Telescópico Da direção Partida de botão Mas não liga na chave Não tem a partida Remota na chave É aquele que você Aperta lá E E liga o carro Na central multimídia Cockpit virtual Oscilação de reboque Trava elétrica Da caçamba Pressão do pneu Farol de LED Sensor corpuscular E onde está E as 51 Que eu estava Começando a gostar Não tem sensor De estacionamento Dizem que é mais Cross Que atrapalha no mato Mas é só desligar Enfim O que ela tem a mais Para ver se ela Está condizente Aqui Banco E volante Prêmio Deve ser couro Farol de LED Aqui é só o Neblina com LED A Chevrolet Ela bota direitinho Está vendo Ela não repete Aqui é o farol Amarelo Aqui já é de LED Lanterna em LED Pneu Estriba E Santantino Exclusivo Aquele de ferro Lá E o pneu Aí é De garras Mais cross Adesivo na coluna Deve ser ali A outra não tem Percebi agora Isso A porta marítima Ela vem com A porta marítima Não estava sabendo Acabamento interno Exclusivo Aquele lá Cinto vermelho Tem umas coisinhas lá Moldura na caixa de roda Exclusiva Esse Esse pretinho aí Na Na moldura Tem rack de teto Chave inteligente E som premium Que som é esse Não é assinado Aí a LTZ Eu gostei Dessa diferença Galera Ela é preta A grade Gravata Preta As outras Tudo é gravatinha Dourada Essa aqui é Toda da cor do carro Toda prata Toda vermelha Esse bumper aqui É prata Em todas Agora aqui Já é da cor do carro Entendeu Aqui em cima Se for branco Se for preto Aqui é cromadona De luxo Caminhão Neste americano É para ser assim A LTZ aumenta mais O A digital A mais Tem tudo isso aqui A LTZ Isso aqui é a mais Não é que nem O da Ford Agora que a gente viu Sensor de chuva Que ela não tem Essa aqui tem a mais Entendeu E claro que essa daqui Não vai ter Esse Santo Antônio É o estilo dela Sensor de estacionamento Traseiro Colisão com a frenagem Ou seja Essa daqui Não freia sozinha Alerta de saída de faixa É só alerta galera Ela dá só o bip Tem que prestar atenção Carregador por indução Então essa daqui Também não tem Não adianta nem olhar Eu gosto disso aqui Na Chevrolet Que ela é bem explicada Galera Eu não falo Que a frenagem automática É de 8 a 80 Farol com ajuste automático Farol alto Eu já ia comentar Isso é lei Aquele negocinho De regular a altura Até um quiz É pra ter É lei Mas no caso Esse aqui É aquele farol Que eu tinha no cruze O carro vem Ele sobe Quando passa Ele baixa É o farol alto automático Retrovisor eletrônico interno Eletrocrômico Aquele que escurece Irrebatível externo Né A outra não tem Estribo inteiro Isso Né Que é aquele Plataforma que eu Sempre quis ter Esse estribo aí Graças a Deus A gente tem Né Tempo de range F1000 Eu achava lindo Esse estribo Galera E acho ainda Sou muito fã Desse estribo E a partida remota Que é o botãozinho Que tem na chave Né Olha O TZzinha É boa Viu Faltou o que Pra High Country Aí High Country É cromado Falando aqui por cima Mas bora passar aqui Alerta de ponto cego Que é o retrovisor Da Trailblazer Então essa daqui Não tem aquele alertazinho Já perde Eu pensei que era a roda O cromadinho Cromado aqui O Santo Antônio Mas vai ser mais ou menos isso Mas já estou vendo aí Não tem um ponto cego Ó O tráfego cruzado É quando você está Dando a ré Ela freia sozinha também Se ela vier uma bicicleta Um carro Né 30 metros O E25 É 30 É 30 O E25 Me esqueci Ela detecta 25 metros Assim Carro vindo de lado Né O acabamento High Country Que é aquele cromado Na tampa Dá vergonha Anunciar isso, né Na porta Na tampa No banco No console Tem o nome High Country Lá O para-choque Cromado Personalizado Santo Antônio Olha o logotipo High Country Na lateral E a roda exclusiva Essa aqui é a mesma roda Da 171 Mesmo desenho Mas aqui é um Black Piano Aqui é um É um cromado Ou prata, né E aqui é outro desenho Deixa eu ver se eu uso Melhor aqui Olha só Eu tenho um site aqui aberto Não sei se Se a gente vai ver As rodas, né Não sei se você Tá gostando aqui Desse papo Desse vídeo Estamos rumo A 10 mil Escritos Esse aqui será Um terroblazer Essa cor Tem vezes que eu gosto Tem vezes que eu não gosto Eu vi ela de noite Pareceu um azul Ficou escuro Eu comecei a gostar, né Eu gosto da cor de lançamento Daqui a 10 anos Eu acho que essa cor Vai estar bem O pessoal fala Que é certo de LED Eu acho que o O querosene Que chama, né Halógeno Eu acho que pra chuva Neblina Ele queima Neblina Ele é quente Eu acho que ele Penetra, né Eu acho que o farol normal É bom por isso E amarelo ainda Se for possível Não tem aqueles caminhos Que tem o farol mesmo O farol principal É amarelo É por isso, galera É insetos É neblina São melhores Agora bora aqui No site Eu acho que a foto Acabou Eu deixei aqui O site aberto Aqui, ó Atualizaram, né Vocês viram lá Na range aqui A Chevrolet Não tinha atualizado Aqui o deles Linda essa verde Perdi o rumo do vídeo Galera Onde é que eu tava Ah, o site da Chevrolet Tava aberto, né Aqui as cores, ó Cinza-móis Que é aquele verde Preto-ouro-negro Apreitou na detalhe É muito cromado O branco-summit O azul Achei linda Aqui é o Prota Shark Cor da nossa moto Mais ou menos Cinza Topazio É vermelho Ah, nossa, galera Já fiquei Pode-se dizer É repetida, né Eu ia falar nojo Assim, já Não sei se a palavra É pesada, né Mas eu ia comprar E é vindo Mesmo jeito que é nosso Já tá enjoada, né Eu acho que eu tinha outras coisas Pra falar, galera E me desorientei do vídeo Daqui a Ford Laranja Jalapão Eu vi uma hoje Passando, galera Eu acho que é de fora Passou aqui em casa E ainda pegou a contramão Ali na Dobrou pra Fortaleza Eu segui um pouquinho Fiquei olhando Retrozona MT Galera, que farol lindo O Czão aqui aceso, né Os três LEDs assim Em pé Tu é doida Desde a F1000 Que eu não vi uma assinatura dessa A F1000 Lembra que ela tinha um farol aqui Quadradinho Ela tinha um pisquinha O piscazinho assim De lado, né Que é aquele pinga-luz E branco em cima Desde a F1000 Que eu não senti um farol Tão emblemático Claro que a Peugeot Tem aquele dente de leão Tá muito legal, né Tem muitos Tudo é LED hoje Mas eu achei sensacional, galera Deixa eu ver O que mais que eu ia falar Tem muita raiva Que eu esqueço de Olha o painel, né Painel interior Tem muita raiva Que eu esqueço do vídeo Acho que eu vou ter que Dar stop e assistir o vídeo Onde é que eu tava assistindo Aí eu volto aqui Bom, eu tentei assistir aqui Eu acho que era isso mesmo Não tinha mais o que falar, não Eu vi, rapaz Que tem um grilo aqui Não é que dentro do quarto Mas apareceu no vídeo Grilo vez unindo aí Canal bom Ah, eu ia mostrar pra vocês Uma propaganda Esse canal é bom Curiosidades De personagens Assista tudo Magníficos Vou assistir Eu assisto na hora Quando não tem a pessoa Na capa Não é aquela pessoa Que faz de tudo Pelo clique, né Não curtir Não curtir Quer dizer que eu não assisti V6 Por que eu não teria essa versão Vou assistir Volto aqui Deixa pausada aí Eu ia falar com vocês De propaganda Como é que eu abro o taba Não é forte Como o V6 A 2.0 Vou assistir também Vou abrir outra aba Vou mostrar pra vocês O que é um comercial Não é uma propaganda Falei da Rang Repto Agora eu vou botar Vocês vão botar aí, galera Brahma Do Alto da Compadecida Olha aí, ó Assistam, galera Vai lançar em dezembro Vou botar um trechinho aqui Se não der direitos autorais Que bom, galera Os bichinhos, viu Oh, meu Deus Olha aí, ó São 3 minutos e 29, viu É um grande comercial, ó Bom, galera Galera Assistam Vocês vão se arrepiar Com esse comercial, né São 4 minutos Quero que vocês vejam Em tela cheia aí Na sua TV Bom Deixa eu voltar Vou assistir esses dois aqui, ó Falei a diferença aí Das S10WT, LT High Country Preços O reflexo aqui do para-brisa Todo vídeo Eu faço aqui um resumo No finalzinho Não sabemos ainda qual é, né No momento, taxa zero Tá aí 239XL 234 4x2XLS 259 4x4XLS 279V6 289 Por causa de 10 mil, né Mas aí já entra Taxa zero Já entra com juros Quer dizer Quero dizer Aliás, né A gente fala Quero dizer, né Não sei se vocês usam Essa linguagem aí Um grande papo Viu aqui 40 minutos já 289 Aí, estribo Banco elétrico Banco de couro Sensor de chuva A tampa traseira elétrica Eu acho que compensa muito Mas aí já entra o juro Sábado que vem Não sei se vai ter uma condição Mas eu vou perguntar O Pedro Já falei Aí, limite de Tá fora de Questão 230 Já iria de High Country Talvez Tem vezes que eu fico pensando Mas é muito comentário Em todos os vídeos Que a range tá boa Eu fico imaginando Será que os escritos Querem que eu me lasque Pra pedir a range V6 Pra aturar a correia Pra descabinar o carro Não sei, né O véio que é a Titana ainda Não entende que é um Peugeot Eu realmente gostei Se vier, né Nada melhor do que eu Pra falar aqui a verdade Se a V6 vai aguentar Se vai pra Duna Se a Titana vai tá boa Não sei, né Aquelas nossas aventurinhas E É isso Não critiquem os canais Curtam Não desanimem ninguém São só Opiniões Eu não sei me expressar Não sei se eu falei as palavras Eu tô me explicando aqui Porque eu não quero editar, né Eu não sei se eu usei as palavras certas Eu sou grotesco aqui no Ceará Sou brabo, né Não estudo É isso Um abraço, galera Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau